Olá pessoal, mais um Café com Especialista. E nessa noite tenho a honra de entrevistar um grande amigo de faculdade, o doutor Neuzaldo Henrique, que é especialista em dor pelo Albert Einstein de São Paulo e acupuntura pela FMU também de São Paulo. E é o tema dessa noite. Neuzaldo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, boa tarde. É uma honra minha. Eu estou extremamente honrado aqui estar conversando com você. É uma grande alegria que está compartilhando um pouco desses conhecimentos. E estamos aqui tentando passar alguma informação para as pessoas que vão apreciar o programa. Então, essa honra é compartilhada por mim também. Estou aqui para tentar colaborar com o programa. É isso aí, Neuzaldo. Esse programa tem justamente essa missão de levar um pouco mais da nossa medicina às pessoas que estão em casa. E o nosso tema hoje, a gente falando dentro da medicina integrativa. E tem algo que é muito importante, que é a acupuntura. O que a acupuntura representa hoje dentro da nossa medicina? A acupuntura, há tempos atrás, ela era muito marginalizada por ser uma medicina pouco reconhecida. A medicina da acupuntura é milenar. Tem mais de 5 mil anos, desde a história na China, onde foi descoberta e foi aplicada desde o início, inclusive nas universidades, como ensino, ela mundialmente veio integrar num período muito remoto. Então, naquele período, inicialmente, não se tinha uma medicina avançada. Ao contrário, era muito rudimentar. Se trabalhava com chás, com efusões, com coisas, elementos físicos muito rudimentares, inclusive ossos, pedaços de pedra, que eram instrumentos utilizados para estimular pontos no corpo e que, aos poucos, foi se desenvolvendo e percebendo os efeitos terapêuticos nas pessoas. Então, historicamente, a acupuntura evoluiu no mundo, passou por várias situações, vários momentos em que havia altos e baixos e, no Brasil, ela realmente só cresceu no último século. Quer dizer, há mais de 5 mil anos que existe, mas o crescimento real dela só tem pouco mais de 50, 80 anos, talvez, no Brasil. Os trabalhos, Rizaldo, falam muito da utilização da acupuntura com o tratamento da dor. Mas existem algumas outras indicações também que a acupuntura poderia ajudar? Certamente. A principal indicação é o tratamento da dor. Mas hoje podemos utilizar a acupuntura como tratamento para síndromes metabólicas, para doenças como a obesidade, para problemas relacionados ao emocional, principalmente falando da ansiedade. Podemos utilizar a acupuntura como tratamento, inclusive, de doenças derivadas da ansiedade, doenças de aspecto psiquiátrico e outras tantas utilidades. Então, a dor realmente é o que mais se divulga, talvez o mais conhecido nesse aspecto. Agora, o tratamento, ele envereda para inúmeras áreas, como essas que eu citei. Outra coisa interessante, que é uma dúvida, acredito, da população como um todo, que é a questão do reconhecimento da acupuntura como especialidade médica. E muitas pessoas acham que não há um reconhecimento. É verdade. É um tema bastante importante, porque talvez não seja de domínio público ou, pelo menos, de uma grande parte da população. Sabemos que, em 1950, quando na China realmente houve uma grande revolução com o seu imperador Mao Tse-Tung, em que ele incorporou essa integração da medicina ocidental com a oriental, tentando fazer com um trabalho integrativo da nossa medicina ocidental, que nós conhecemos com a medicina oriental, representada, então, pela acupuntura. Então, no Brasil, isso evoluiu mais de 1988, quando o SUS começou a incorporar isso como tratamento. E em 1995, quando o Conselho Federal de Medicina reconheceu como especialização médica. E em 1998, 1999, quando a Associação Médica Brasileira também o reconheceu. Então, hoje, não é uma ciência charlatã, uma ciência sem respaldo, como talvez muitos possam pensar. Nós temos, realmente, um valor da acupuntura com a medicina integrativa, ou seja, antigamente chamada de medicina independente, era citada como outros nomes, mas hoje o termo integrativo é mais utilizado, e modernamente mais utilizado, porque é uma medicina em que você pode agregar o nosso conhecimento de medicina ocidental. Então, ele não substitui, claramente ele integra, ele complementa, então, essa visão de complementariedade da nossa acupuntura, que hoje é mais reconhecida no Brasil, é extremamente importante. E é de importância saber, pelo menos para a população de modo geral, que não é uma ciência sem respaldo. Ela hoje é reconhecida pelos grandes conselhos representados pela medicina, por exemplo. Que bom, Neusaldo, que isso é uma dúvida que as pessoas têm. Outra dúvida muito interessante é que as pessoas, quando a gente indica, a gente orienta, às vezes, o tratamento, para buscar um especialista, elas falam muito da questão do medo da agulha. Ah, não, não vou fazer o tratamento, não. Tem também o medo de contrair alguma infecção, porque vai utilizar a agulha. E isso é muito frequente? O que é que você poderia nos ajudar? É, bem colocado. Na verdade, é muito frequente, né? Eu acho que uma das grandes dúvidas é a questão da dor. A grande utilização, até paradoxal, é você falar da acupuntura para tratar uma dor e você ter ela como um... o medo principal é ela causar dor em você. Mas isso realmente é um mito. Ela é bem praticada. Uma técnica adequada, um diagnóstico adequado. Você não tem dor. É simplesmente uma técnica indolor. As agulhas são de espessura extremamente fina. Elas penetram o tecido, mas de uma forma que não causa um traumatismo significante. Então, não há percepção de dor. Até estudos já mostraram que a área quadrada de penetração da agulha é insuficiente para atingir vários terminais nervosos, causando dor significante. Então, fisiologicamente, não tem como fazê-lo. A não ser que você, claro, utilize de uma forma inadequada. Mas esse mito da infecção, que eu vou falar agora há pouco, e da dor, não existe. A infecção, para você ter uma ideia já, são utilizadas agulhas descartáveis e esterilizadas. Assim, é a forma correta também de proceder com o tratamento de acupuntura. Então, você tem um conjunto de agulhas que é vendida facilmente em mercados aí, que são esterilizadas, você utiliza apenas uma vez, é descartado. Então, o correto é você não reutilizar. Então, quanto a esse risco, sabendo utilizar as agulhas de uma forma adequada, não há perigo nenhum, quanto a infecção, muito menos com a dor. Deus alto, gostaria de te agradecer. Do fundo do meu coração, você é uma pessoa que convive e conviveu comigo um bom tempo durante a faculdade, depois foi para São Paulo e voltou aqui para a Piraca. E hoje a gente tem a honra de trabalhar com você mais uma vez. João, o agradecimento é meu. Eu estou extremamente feliz e honrado por estar participando do seu convite, desejando boa sorte no seu programa e que você brilhe bastante, como você vem brilhando na sua vida, pessoal e profissional. O prazer é todo meu, só tenho a agradecer o convite. Obrigado, Neuzaldo. Esse foi mais um Café com o Especialista, hoje com o Dr. Neuzaldo Henrique. Voltamos para o nosso estudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho